E aí, meus amores? Eu de novo, com essa mesma cara, com essa mesma roupa, e se mudo de cara? Não sei. Como é que vocês estão? Eu vim ensinar a vocês como é que eu fiz o meu chapéuzinho de Natal, que eu fiz com o meu bebê, que ele amou. Não gravei ele com ele, porque ele é meu chatinho. Então é isso, vamos embora pro vídeo, porque o vídeo é bem curtinho, eu espero que vocês gostem, deixa o like, pois ajuda na divulgação do canal, tá bom? Então vamos embora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL E aí, o que vocês acharam do vídeo? E aí, vai refazer? Então é isso. Se você fizer, me marca lá no Instagram. Vou deixar aqui porque eu quero ver, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!